O Zófico é muito mais de sangue e esses portugueses são fabulosos. E eu descobri também um bocadinho por mim, não foi tanto por aquilo que me foi contado, porque o que me foi contado ficou muito pequeno ao pé daquilo que eu descobri desde que eu estou cá. Também tem a sensação que há cada vez mais espanhóis em Portugal e cada vez mais portugueses em Espanha. Por exemplo, o Jombo que vem de Barcelona é uma cidade realmente com diversas culturas e há cada vez mais portugueses a viverem em Barcelona, especialmente jovens. Eu acho que se eu pudesse escolher e mandasse alguma coisa nisto, como disse o outro, eu fazia o país Península Ibérica. Acho que juntos temos muita mais força. E por isso acredito que esta mistura é maravilhosa e nas gerações futuras o que vai sair desta mistura há de ser uma raça muito bem refinada. O que é que concordas, Juan? Problemamente. España ganava muito com a cultura portuguesa, porque a cultura portuguesa é uma cultura pura. Há uns valores morais impresionantes, como são a gastronomia e o bom viver. O português desfruta com um bom churrasco e é uma pessoa totalmente descontraída. E há algo muito bom em Portugal e é que ainda há muito respeito pelas pessoas. Sim, há delinquência como em todo lado e demais, mas eu moro em Lisboa. Não tem nada a ver Lisboa com qualquer cidade europeia. O índice de delinquência é ínfimo. Portanto, muitos parabéns à polícia e ao sistema que controla tudo isto. Porque Portugal, apesar de que, sim, os comentários, nunca estamos contentos com a política e demais, Portugal funciona bastante bem em muitos aspectos. Eu fico muito chateado quando vejo nos telejornais notícias constantemente negativas sobre o país. Mas podiam fomentar um bocado mais o positivo, porque Portugal tem muitas coisas boas e positivas. E eu lhe posso dizer porque llevo que há muitos anos, conheço muito bem o meu país também, mas Portugal é fantástico. E os portugueses são uns queridos. E falando de portugueses, com este também é um programa em que contamos com a participação de todos os telespetadores e por isso mesmo vamos de imediato ao encontro do Alberto Soeiro, que nos liga de Calvus. Muito bom dia, Alberto. Bom dia, Sara. Como está? Tudo bem. E o Alberto também? Mais ou menos, mais ou menos. Qual é o seu prognóstico para logo à noite? Olhe, Sara, por muito que me possa gostar, eu apelo para as forças dos jogadores portugueses e da equipe técnica porque eu pressuponho que quem irá ganhar este jogo será a Espanha. Não digas isso, Alberto. Temos que ser positivos, então. Alberto, não serias assim. Temos de ser otimistas, Alberto. Alberto, não perca, já era espírito. Mas não posso esquecer de uma coisa que o nosso amigo, que é de Barcelona, que tem pai português, que eu não sei o que é. O João. Sim. Sim. disse há pouco, é que Portugal joga só o Ronaldo, é o Ronaldo, é o Ronaldo, é o Ronaldo, é o Ronaldo, e se calhar dentro do campo também é só o Ronaldo. É também o Fábio Coentrão. Sim. Vale-nos este ano, que agora temos o nosso Fábio e esse salva a honra do convento. Mas o resto, e já aparece, já aparece no Onze. Na equipe ideal, exatamente. No Onze, o Teres da Esquerda é o único português que aparece. Portanto, estamos a salvar o Ronaldo do convento e com muita justiça. Mas eu digo isto porque a Espanha tem muitos pontos positivos e Portugal tem um ponto muito negativo, que é exatamente o Ronaldo. É porque, por exemplo, eu não me esqueço que eu conheço o Eusébio, conheci o Solana, conheci o Rui Costa e conheci um outro, de outra geração, João Vieira Pinto, que embora não fizesse a carreira toda no Benfica, porque teve que passar para o Sporting, porque foi despedido por um presidente do Benfica que nunca devia ter entrado aí, e só por isso ele devia ter prisão perpétua por ter despedido o João Vieira Pinto. Esses quatro homens, qualquer um deles, Eusébio, Xalana, Rui Costa e João Vieira Pinto, eu não trocava com o Ronaldo. Ele preferiu um desses ou o Ronaldo. Mas a verdade, Alberto, é que hoje estamos a torcer pela seleção. Obviamente que estamos satisfeitos pelo facto de que temos um grande jogador do Benfica, mas temos de estar positivos e confiados no jogo desta noite. Mas é assim, nós temos que encarar a realidade. E infelizmente a realidade é esta. A equipe de Espanha tem uma quantidade de jogadores que valem a diferença. E é só por isso, porque português eu sou, eu quero que Portugal ganhe, eu quero que Portugal seja o melhor em tudo. Infelizmente não somos, mas pronto. Eu desejava que Portugal fosse o melhor em tudo, não só no futebol. Mas que pelo menos hoje ganhasse a Espanha. Eu gostava disso tudo. Só que a realidade para mim, para mim, não estou a pôr ninguém em causa, nem estou a pôr o país em causa, nem estou para mim. A realidade para mim é outra. Espero que em cima de tudo que seja um bom jogo, Alberto. Mas Deus queira que o jogo dê um volto de face e que seja o Portugal a ganhar. Como, por exemplo, em 2004, tivemos outro grande homem que joga ainda no Benfica e fez a diferença, que ganhámos por um a zero com o golo dele. Exatamente, o Nuno Gomes. O Nuno Gomes. Portanto, nós, nós portugueses, temos que saber avaliar a realidade. A realidade para mim, neste momento, é assim. A Espanha é mais forte. Logo por isso, para mim, é a ganhadora. Mas pode sair um coelho da cartola e Portugal ser o que ganhar. E passar aos quartos finales. Muito bem, Alberto. Ficamos assim com o seu prognóstico. Muito obrigada pela sua participação. E olha que nem sempre os favoritos são aqueles que vencem as partidas. Às vezes é preciso muita força também. Vamos de imediato falar também com Irene Benfica, que nos liga de Torres Vedras. Irene, muito bom dia. Olá, menina. Conhece-me de algum lado? Claro que sim. Beijinhos para a menina. Beijinhos para si também, Irene. Muito grande. Está tudo bem? Está tudo bem. É muito tempo que não ouvia. Oh, mas eu tenho entrada. Bom, mas eu agora... Eu agora... Desculpem lá o que eu vou perguntar. Aí, oh, agora... Eu estive cá na feira de São Pedro esta semana. Claro. Estive. O malandro não foi ter que me ouvir. Quando me disseram... Disseram-me assim... Anda ali à águia. Não fazia cá falta dizer ao outro. E eu chateei-me logo. Eu disse isso. Se calhar é mentira. Mas depois o meu amigo Miguel, que é todo bem fiquista, estava a dizer... Olha, Irene, é que esteve cá e eu também não a vi. Oh. Ah, que pena que eu disse. Já andaram desencontrados. Por que ficas? Pois foi lá à feira de São Pedro, não foi? Foi, foi. Foi. Olha, vejam lá. E eu lá a trabalhar. Espera aí. Não fiques triste que num sábado estou outra vez. Ah, sim. E a que horas? Olha, pois... Acho que... Agora me apanhaste. Pronto. Apanhaste-me mesmo, mas acho que ficou... O mundo estou a trabalhar e tenho que ser uma fugida. Pois da tarde, é certeza. A partidas. Está bem. 16 horas ou assim. Está bem. Vais estar atento, Irene. Pronto, vou estar atenta. Bom, agora vou falar... Do jogo. Com plena cor daquilo que o nosso ouvinte falou há bocado. Porque eu não vou acreditar que Portugal vai ganhar. Porque quando o selecionador, o treinador, não quis ganhar contra o Brasil, porque viu-se logo a maneira, quando entrou o Simão Sabrosa, a coisa modificou-se toda. Mas eu estou convencida que o homem não gosta mesmo nada do encarnado. Eu não sei porque é que não me daram a cor da camisola de Portugal. Porque eu estou convencida que ele não gosta nada do vermelho. Mas paciência tem que se aguentar. Posso dizer algo aqui agora? Hã? Vou dizer algo muito forte e muito duro. Pois é. Mas temos que... O Fábio Comentrão, eu acho que ele faz o melhor trabalho, não é por ser do Benfica, nem por nada. É porque eu acho que ele é um ótimo jogador. Tem sido um jogador fantástico, mas o Juan também queria deixar um comentário. Depois de nós vermos aquilo que o Fábio faz, dizem que o Ronaldo é o melhor. Mas então onde é que a gente está? Mas a seleção nacional é feita só por um homem? Por amor de Deus, eu quando pratiquei desporto, assim que entrava era a capitã de equipa e dizia Meninas, aqui jogam todas. Tanto é aquela que marca o cesto, como aquela que não marca, que passa a bola. E não estão educados, não são educados nem ensinam os jogadores. Porque aquele homem, desculpem-me lá, aquele homem é um atacão que está ali e só sabe... Ele finta-se em eu próprio. Não quer dizer que ele não seja bom jogador. Mas na seleção nacional, por amor de Deus, ponham lá outro homem. Ele hoje acho que já vai modificar outra vez a equipa. Eu estou convencida que ele vai pôr o Deco, não vai pôr o Simão Saberosa, com certeza. Pode ser que não, Irene. Ah pá, por amor de Deus, eu que sou toda disputista... Agora vou só fazer uma pergunta. Eu para a semana vou aí com o meu Ricardo, coitadinho, quero conhecer o estádio, o meu neto mais novo. Eu vou aí, já dissei a ele, vai tirar um dia ou dois das tuas férias, vamos ao Estádio da Luz para tu conheceres. Como é que...